Hoje, o grupo do Facebook da DOL mais amada do Brasil, Rodrigo Postagem, trouxe à tona mais uma polêmica envolvendo o apresentador Rodrigo. Pela manhã, ele postou uma foto indicando que estava viajando para São Paulo de avião, mas nossos detetives especializados rapidamente desmascararam a farsa. Descobrimos que ele estava na rodoviária de Balneário Camboriú, onde já havia sido flagrado no ano passado, ao dizer que viajaria de avião. Nossa equipe investigativa mostrou que Rodrigo havia feito a viagem de ônibus na noite anterior, o que foi comprovado pela iluminação durante o dia conforme esta imagem. A suspeita se confirmou ainda mais quando identificamos o letreiro da lanchonete Café Expresso refletido no vidro. Menos de seis horas depois de seu pão, Rodrigo publicou um vídeo em seus toes com a raiz do cabelo já retocada, supostamente em São Paulo. Isso levanta questões sobre a veracidade da viagem, pois a rota entre as cidades normalmente leva cerca de onze horas de ônibus. Diante das evidências apresentadas, fica claro que Rodrigo forjou sua viagem de avião para São Paulo. Sua bagagem deveria ter sido despachada, caso tivesse ido de avião, e o tripé não faria parte de bagagem de mão. Mais uma falcatrua da DOL desvendada. Entre no nosso grupo do Facebook. 21 23 24 26 26 27 27 28